Novena a São Sebastião, sétimo dia. São Sebastião, patrono dos militares. Nos tempos do imperador Diocleciano, Sebastião alistou-se na milícia imperial. Jovem, robusto e de boas maneiras, ele uniu a estes dotes a coragem, a dedicação às armas e o amor à pátria. Grangeou assim a estima e confiança de seus chefes e do próprio imperador. Em pouco tempo conquistou poços na milícia e, segundo reza a tradição, era capitão da guarda imperial quando se fez cristão recebendo o batismo. Pela sua condição de soldado e por seu amor e fidelidade à pátria, ele é venerado como padroeiro dos militares. Entretanto, o apreço pela carreira militar não o desviou dos deveres de cristão. Quando se preparou para o batismo, ele aprendeu como catecúmeno que a vida cristã devia ser um compromisso com Cristo, tal qual a vida militar era um compromisso com a pátria. Mas sabendo que o imperador não era um Deus e que Jesus Cristo é o rei dos reis, ele preferiu obedecer antes a esse rei e ao imperador romano. O martírio foi por isto a sublimação de suas qualidades de soldado e ele se apresenta para todos os militares como lídio exemplo de heroísmo e de nobre altivez. Roguemos sua intercessão por nossas forças armadas, por nossos policiais, pelo corpo de bombeiros e por todos os que expõem a vida pela defesa da comunidade. Oremos. Glorioso Maite São Sebastião, valoroso soldado, exemplo de dedicação e heroísmo, obtende para nossa pátria a defesa do céu nas horas mais difíceis e, para todo mundo, alcançai a graça da paz. Assisti aos militares, policiais e ao corpo de bombeiros, nas arriscadas funções que desempenham. Do alto do céu olhai o povo que vos confia a sua defesa, e obtende-no, enfim, o destemor da fé. Para, a vosso exemplo, servimos o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso soberano Senhor. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Amém.